Nayara Azevedo se irritou ao ver uma criança invadir o palco durante o show. A cantora parou a apresentação, acolheu a menina e deu uma bronca nos pais dela. A sertaneja ainda alertou sobre os perigos de alguém se machucar. Isso não é bonito. É irresponsável, disse Nayara. Primeiramente, eu quero dizer que é uma irresponsabilidade colocar uma criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança? Eu vou deixar essa criança. Como é seu nome? Como que é seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia, você estará aqui no palco, na lateral, do lado do meu segurança pessoal. E os seus responsáveis que venham a buscar aqui agora. Se não, ela vai embora para a goleira corrida. Ok? E parou com esse negócio de subir no palco, porque isso é perigoso. Se fosse para subir no palco, tinha uma escada para todo mundo subir aqui na lateral, não é? Tá bom? Não, isso aqui não é para ser aplaudido. Isso não é bonito, isso não é legal. Porque vocês vão se machucar e eu não quero isso, ok? Por favor. Estamos combinados e entendidos? O próximo pai que jogar a criança em cima do palco, eu vou pedir para a segurança retirar do show. Isso não é bonito, gente. Isso é irresponsável. Ok? Podemos continuar? Ninguém vai mais subir aqui. Eu vou ter vocês no segundo. Bora!